É sempre uma alegria que nós recebemos da professora Elisa Pires e que ela tem nos lidado sempre com palestras importantes a respeito da cultura espírita e ela unida muitos ângulos do cultivo, tem já recebido vários livros, é educadora e ela tem assim um conhecimento bastante elevado que vai certamente nos trazer muito poder de homem de Deus. O tema que ela vai desenvolver é Existe Espíritos? Boa noite a todos, inspirados no livro, o livro dos médicos de Kardec, Libertação de André Luiz e Mediunidade e Vida Comunicação de Herculano Tens. Kardec pergunta, existe Espíritos e faz através do método deludido e do método experimental através da consulta a mais de mil membros selecionados em todo o planeta Terra num paráter universal a pesquisa para concluir que existem Espíritos e que nós somos Espíritos, Espíritos encarnados e que os Espíritos estão em toda parte, estão visíveis para nós, também encarnados, ao nosso lado como encarnados, mas também enche alegoricamente os espaços, as várias dimensões, as várias regiões da Terra desencarnados. Mas os perispíritos são diferentes dos encarnados e dos desencarnados. A liberatura espírita nos informa, sobretudo, obrigado, sobretudo através do trabalho de André Luiz e de Emmanuel, que os encarnados possuem um fio de ligação com o corpo físico. Que se houver uma ameaça ao corpo físico, estando o Espírito numa região distante ao corpo físico em estado de sono ou de êxtase ou algum estado especial, imediatamente o Espírito volta ao corpo físico ou encarnado. Os desencarnados se expressam sem corpo físico. Mas como diz Luisa Reine, parapsicóloga profundamente honesta, que fundou com seu marido José Reine, a parapsicologia, que é uma repetição da metapsítica de Charles de Chê, que é uma repetição dos conceitos espíritas com outros rótulos. Luisa Reine diz, mas percebemos o mundo à nossa volta por via as outras que não há dois sentidos físicos. Somos espíritos e não estamos limitados ao corpo físico. Mas o corpo físico age como elemento embaçador das nossas percepções e das nossas visões. Mesmo encarnados, alguns espíritos com problemas intelectuais, em estados sonambúlicos, se revelavam mais inteligentes. Ou como diria o materialista Freud. Podemos utilizar de uma forma mais intensa o arquivo que temos no inconsciente. Só que se o inconsciente de Freud acabava, se iniciava na infância, o inconsciente à luz do espiritismo vem dos séculos, através das várias encarnações, um aburo de experiências que acompanham o espírito encarnado ou desencarnado. No livro Libertação, André Luiz apresenta vários estados de percepção do perispírito, de capacidade do perispírito se tornar mais ou menos visível para os próprios desencarnados. Verificamos em Agênese que o perispírito varia de indivíduo para indivíduo. Verificamos com as experiências da Universidade de Kirov, nos parapsicólogos, que o perispírito, o corpo bioplasmico, o corpo de energias, formado, como diz Vassili, em parte de energias físicas, em parte de energias desmanhecidas, tem vários estados de concentração. O espiritismo nos diz que quanto mais espiritualizado o indivíduo, mais maduro, mesmo encarnado, embora para encarnar na Terra ele necessite de tornar seu perispírito mais grosseiro, ainda assim, ele se caracteriza por um estado especial, um perispírito mais etéreo, mais sutil, com maior percepção e discernimento, que revela o seu estado moral. Mais do que o estado intelectual, é o estado moral que classifica os indivíduos. No livro Libertação, aparece um espírito novo, o espírito de Matilde. Ela brilha intensamente, ela caminhou tanto, que para se fazer visível para espíritos medianos no plano espiritual, espíritos bons com grande evolução, mas para ela se fazer visível na dimensão espiritual, Matilde, que está há muito tempo desencarnada, sem corpo físico, e vai falar a desencarnado, sem corpo físico. Há uma espécie de materialização. Matilde se reveste daquela energia cedida pelos indivíduos do local onde ela vai aparecer, porque o seu perispírito já está tão etéreo, que não seria visto por aquelas entidades espirituais, se não se revestisse com aquela energia especial. E Matilde brilha intensamente. Raras vezes, diz Adélis, via-se um espírito com uma nobreza espiritual tão grande. Mas, surpresa, qual a tarefa de Matilde? Seria falar sobre a beleza do universo? Não. A tarefa de Matilde era, e através da descrição de André Luiz, e assim nos lembrar, que como diz Kardec, os laços de amor não se destroem. Que como está no livro dos espíritos, na pergunta sobre espíritos familiares, os laços de amor se perpetuam. São eternos, vão se dilatando. Matilde, com toda a nobreza espiritual, com a grandeza que lia própria, se materializa para falar primeiro com duas filhas. Espíritos bons, também desencarnados, na assembleia de desencarnados, mas para falar sobre a necessidade dela retornar à terra para formar um novo lar. Como dizem as filhas, você, mãe, vai reencarnar? Como se pergunta, André Luiz, um espírito com tal envergadura vai reencarnar? Vai viver na terra? Ali Kardec diz, a terra ainda é um purgatório, em breve será um mundo de paz e de regeneração. Matilde vem numa tarefa de renúncia, de amor. Ela quer atender primeiro o marido, o marido que está em necessidade nas regiões espirituais. Ela quer atender um filho amado, uma joia preciosa, um espírito que está perdido em grande necessidade. E lembro a história de Matilde, o nosso coração vibra, o nosso coração se enche de luz, pois compreendemos que os laços de amor não se destroem. Que espíritos de luzes velam por nós. que somos zelados por espíritos cuja grandeza espiritual não podemos ainda dilatar. E que, como dizem sexo e destino, o instrutor a André Luiz, eles choram quando nos veem agir errado. Ou eles ficam profundamente entristecidos quando veem que nós colocamos os bens materiais, os bens efêmeros, os bens que acabarão na terra acima do nosso desenvolvimento moral, da nossa disciplina moral, do respeito ao corpo físico, instrumento magnífico de trabalho, do respeito aos nossos companheiros, a todo ser vivo, como diria Francisco de Assis, aos animais íngulos, tipo irracionais ao querido planeta Terra que está se modificando para, como diz a Gênesis, se transformar num mundo de regeneração, paz e amor. Matilde não abandonou seus filhos. Vai, nessa encarnação, receber vários espíritos necessitados. Mas por que o espírito de luz concorda em receber espíritos em desequilíbrio? É a lei de solidariedade. Na lei de solidariedade, entre os mundos, entre os seres, aquele que caminhou mais tem que dar as mãos àquele que inicia a sua caminhada. Aquele que caminhou mais tem como exemplo o maior Jesus de Nazaré, o mestre dos mestres, que veio à Terra para nos demonstrar o verdadeiro amor. E a importância da família ganha cores brilhantes à luz do Espiritismo. E o curano nos lembra em pesquisas sobre amor que cabe à família apresentar ao reencarnante a seiva que fará com que ele se conscientize da própria humanidade. Que cabe à família trabalhar o reencarnante para que ele se expresse na maior dignidade possível, apesar das necessidades com que a maioria dos indivíduos do planeta Terra se apresenta. Cabe à família proporcionar ao reencarnante toda a estimulação necessária para que ele compreenda a finalidade da vida na Terra, para que se entenda como um indivíduo universal, para que não se perca novamente no materialismo daqueles que se tornam escravos do barro da Terra. Esta é a carefa da reencarnação de Matilde e de tantos espíritos nobres que vem exemplificar a renúncia e o amor como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como Mário Tereza de Calcutá, Vizela de Menezes, Eurípides, Guarçalufo, um exército de luzes que venham nos convidar a termos a força e a coragem necessária para subirmos a montanha que nos conduzirá ao oásis prometido. Não um paraíso de ouro, de néctar, não, mas uma região melhor onde todos têm um único objetivo, amar o amor verdadeiro exemplificado por Jesus de Nazaré e servir. Mas como André Luiz e Emmanuel chegam às preciosas informações encontradas, por exemplo, com Emmanuel e Paulo e Estevam e outros livros belíssimos? Exatamente através do método utilizado por Kardec, o método reputivo. O fenômeno se apresenta ou a história do indivíduo se apresenta. Eles estudam, analisam, deduzem a luz da verdade, da verdade libertadora do espiritismo ou do druidismo, deduzem a verdade e estrazem a conclusão para que também nós tenhamos a oportunidade de compreendermos a finalidade da existência e de começarmos a caminhada para chegarmos ao ponto evolutivo exemplificado por Matilde e até mesmo por um outro espírito que orienta André Luiz e o companheiro, Gúbio. Mas muito mais aparece nesse livro. Uma cidade estranha, profundamente estranha, na libertação. A cidade tem o céu como que cheio de fumaça. A vegetação é feia, muito feia, retorcida, seca. E os indivíduos, embora sem corpo físico, se apresentam como quando andavam no corpo físico ou em condições piores. Apresentam a legiões, dificuldades várias, mas na cidade não se vê uma criança. Ou como explica Gúbio, se na Terra as crianças são preservadas, como não o seriam no plano espiritual. Mesmo nas regiões de muita necessidade e dor, principalmente nas regiões de muita necessidade e dor, as crianças são poupadas. Os espíritos milenares que desencarnaram como crianças são levados a tratamento em colônias especializadas no tratamento infantil, na dedicação às crianças. Mas a cidade é muito feia e triste, tem charcos dos quais saem rosas. Exatamente como viu Dante Alighieri na Divina Comédia. Os menos avisados perguntarão, mas é possível uma cidade tão estranha no mundo espiritual? Será que André Luiz não imaginou? Não. Lendo o livro dos médios, no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, Compreendemos melhor que somos o que pensamos, que o nosso pensamento se exterioriza e nos classifica. Que desencarnados, existem operações seletivas naturais, somos arrastados para as regiões que não são próprias, emitimos aquilo que pensamos, criamos aquilo que pensamos e formam-se agrupamentos, agrupamentos que criam regiões que correspondem aos seus pensamentos. Se a região onde receberam Matilde era linda, havia flores, música, alegria, não havia doenças nem problemas vários, as regiões onde os espíritos mais necessitados se apresentavam, apenas apresentavam o fruto do pensamento daquele grupo imenso de espíritos desajustados. Pior que a África, espíritos desesperançados, cheios de complexo de culpa, só podiam emitir sombras e, consequentemente, imprimiam sobre energia a sua volta, suas trocas sombras, em uma cidade muito estranha e esquisita, mas na qual vários emissários de Jesus trabalhavam de forma anônima. Mesmo naqueles que haviam criado um grande lugar para os espíritos necessitados serem julgados, André Luiz sentia um amor, melancolia, espírito de caridade. E até mesmo um dos espíritos que faziam operação seletiva, examinando André Luiz e os dois companheiros, verificando a superioridade deles, classificou-os como indivíduos neutros. Não os acusou, não prejudicou o trabalho daqueles três espíritos de luzes. Eu dou pincelada, mas leiam e reflitam sobre este livro que nos estimula a evolução. É a castilha do amor de Jesus de Nazaré, preparada para chacoalhar nossos espíritos, muitas vezes adormecidos, muitas vezes cansados, de outras vezes desanimados, mas que o influxo do pensamento desses espíritos melhores consegue um sopro de renovação. Levanta, como disse Paulo, dentre os mortos e torna a caminhar. E as lições preciosas do livro continuam. Kardec nos explica, no livro dos médios, obsessão, fascinação e subjugação. Ele diz que a obsessão é a influência que espíritos inferiores exercem sobre determinadas pessoas. Nós sabemos que nós também não somos ainda espíritos evoluídos. Então, essa influência, se não nos expressarmos em olhar e vigiar de Jesus, será perturbadora para nós e para os espíritos desencarnados ou encarnados. Embora não estejamos naquelas regiões de necessidade e dor, de uma forma mais intensa, estamos em regiões de necessidade via pensamento. E não nos interessa ficar ligados a essas regiões. Desejamos que nosso pensamento se projete nas luzes, no amor ao próximo, na capacidade de ser feliz, na fé em nós mesmos, porque sabemos que estamos em esforço de evolução. E na fé em Deus, nosso Pai misericordioso, que nos ama infinitamente, que colocou dentro de nós uma luz, a constituição divina, a lei de Deus. É necessário nos expressarmos no comportamento digno. É necessário nos expressarmos na disciplina em relação ao corpo físico, em relação ao amar e servir ao nosso próximo, porque nos convém a ligação mental, a expressão durante as horas de sono, em regiões melhores, mais luminosas e mais felizes. Pensando mal, atraímos espíritos desequilibrados. Convencionamos que os desencarnados são os obsessores, mas muitas vezes, nós encarnados, é que somos os verdadeiros obsessores. Kardec diz que essa obsessão inicial é facilmente curável. Basta a força de vontade, agir bem, comparecer à casa espírita com perseverança, com fé, com alegria, com o adulto que entende que o remédio vai lhe fazer bem, e o toma já auxiliando pelo pensamento. A casa espírita tem os recursos necessários para libertar o indivíduo em qualquer fase de perturbação em que se encontre, desde que ele deseja. Como todas aquelas entidades mergulhadas naquela cidade muito estranha, serão libertadas. Libertados na medida em que realmente se esforcem para, ou de outras vezes, através de reencarnações aparentemente difíceis, que são facilitadoras, porque eles deixarão, quando se esforçarem, o desequilíbrio na carne, e partirão do mundo para questões melhores. Kardec diz, se a obsessão é facilmente curável, existe a vacinação, que é mais difícil, porque o indivíduo perde a capacidade crítica. E nós vemos quantos médiums fascinados, como quantos indivíduos encarnados fascinados, alguns encantados com eles mesmos, outros profissionais e políticos corruptos encantados, alegoricamente mergulhando num barril cheio de ouro, como se fossem levar o ouro para o mundo espiritual, como se fossem tercos no corpo de carne. A vacinação, diz Kardec, é quando os indivíduos perdem a capacidade crítica, quando trazem como médios informações absurdas, ideias bizarras, ideias catastróficas, quando se colocam acima da doutrina espírita, quando querem confundir as pessoas, mas mesmo nesse estágio o indivíduo pode ser curado, se tiver a humildade de procurar uma casa espírita especial, se auxiliar e amar ao próximo, se agir de uma forma humilde fazendo o bem. E a terceira fase, a mais difícil, é a subjulgação. Mesmo nessa fase, diz Kardec, o indivíduo é senhor de si mesmo, dos seus atos, da sua vontade, e nem o julgo resiste a uma vontade firme. Nesse livro, Libertação, André Luiz descreve com muita propriedade o fenômeno da subjulgação, através do caso de uma moça margarida, que é ligada a Matilde, que é ligada ao filho de Matilde, que está em desequilíbrio, e que chefia aquela esquisita e estranha cidade. A moça encarnada está toda envolvida pelos obsessores. Não entram em detalhe porque ela se permitiu aquela subjulgação, mas nas entrelinhas verificamos que ela provavelmente havia abandonado quando o noivo agregódico e que se sentiu culpada. E o complexo de culpa abre janelas na ligação com aqueles que lesamos ou que ferimos. E ela se entrega aparentemente inerte a todo aquele processo de subjulgação quando ela permite que façam com ela o que desejam, desde delírios, visões espirituais de perturbação, até completa incapacidade de reação no corpo físico. O processo seria desastroso, mas felizmente a intervenção de Matilde, de Búvio, sempre realizada com amor, consegue uma libertação completa. E como os laços de amor não se destrói, nós verificamos que o pior obsessor, o indivíduo mais cúrde, mais necessitado, tem dentro de si, como diz o Evangelho, um amor ardente por alguma coisa ou por alguém. E é fazendo com que a luz incida sobre esse amor ardente que a libertação se faz. E verificamos como um verdadeiro monstro no mundo espiritual, um espírito desencarnado, cheio de ódio, pode se transformar num anjo de luz. Basta que consigam ajudar aqueles que ele ama. Basta que consigam libertar o filho que ele ama de um estado terrível de loucura. Vocês leiam e verão uma história de Saldanha que, num único processo no mundo espiritual, espírito desencarnado, considerado mal, ele se transforma, verificando o amor com que velam por seu filho, sua esposa desencarnada, sua nora, ele se torna um enfermeiro, ajudando aqueles que necessitam. Por isso, Jesus disse, não julgueis. Não julgueis para não ser julgados. E não podemos julgar, porque um aparente monstro, hoje, pode ser amanhã um enfermeiro espiritual, com mais dignidade e mais capacidade de amar do que qualquer um de nós. E outra lição surge também. Se essas entidades necessitadas muitas vezes conseguem, através de um processo doloroso, a cura de grandes desequilíbrios, ainda o amor é a chave maior, o amor verdadeiro exemplificado por Jesus de Nazaré, que consegue modificar corações, que consegue transformar indivíduos odiantos em anjos de luzes. E a doutrina espírita nos conscientiza de que formamos uma grande humanidade, de que formamos pequenas famílias, mas que a nossa família é imensa, não só de brasileiros, mas de toda humanidade do planeta Terra e de toda humanidade espalhada por este universo, onde tantas são as moradas do Pai. Outras lições ainda surgem neste livro Belíssimo Libertação, quando até mesmo um hipnotizador que parece completamente adormecido no mal, pedindo auxílio para o próprio filho, sempre a família, sempre o coração agindo em auxílio do intelecto, sempre a fé conseguindo libertar a razão e a fé raciocinada produzindo a libertação das paixões inferiores, o hipnotizador que é quase hipnotizado desperta para o bem e o processo de libertação continua através de vários indivíduos, nos mostrando que como disse Jesus, cada indivíduo que cresce é o fermento que lhe vê da massa, cada indivíduo que melhora a moral espiritualmente é uma peça preciosa de luz, um convite ao crescimento espiritual, um estímulo à libertação daqueles que ainda estão mergulhados no mal, este é o convite feito pela equipe do Espírito da Verdade, convite prometido por Jesus através do trabalho de Kardec, esta deturpação que fizemos no ensinamento de Jesus em outras escolas espiritualistas e que muitas vezes ameaçamos fazer na nossa incompreensão da bondade e da misericórdia de Deus, esta é a tarefa que a casa espírita vem realizar, o consolador prometido que não utiliza o medo mas a razão que apresenta a verdade cada um em conta no aqui ou no além o resultado das suas obras cada um plasma ao seu redor no aqui ou no além aquilo que tem no seu coração ou como disse Jesus a boca fala porque está cheio o coração mas todos nós temos o auxílio de entidades luminosas basta dirigirmos o nosso pensamento de uma forma intensa muito mais potente e eficiente do que qualquer telefone fixo ou celular ligando-nos ao plano espiritual superior para que a resposta chegue acalmando o nosso coração elevando a nossa alma ajudando os nossos queridos e conscientizando-nos que estamos na terra profundamente cercados pelo amor do Pai que estamos nessa terra linda nesta escola preciosa onde as águas a vegetação é magnífica o sol nos ilumina e brilha intensamente não existe ainda fumaça no céu onde recebemos o amor e alegria em todos os instantes da nossa vida convidados para nos projetarmos em dimensões melhores convidados a continuarmos na terra que então será uma escola magnífica de paz de regeneração e de amor Kardec fala ainda em família carnal misto espiritual fazendo-nos pensar que a maioria das famílias na terra é apenas carnal ou seja ligação biológica ligação pelo sangue mas que através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré do comparecimento a casa espírita do evangelho no lar da evangelização das crianças na casa espírita indispensável a constituição da família mista para depois nos expressarmos na família espiritual visa fazer com que a família que hoje está um pouco conturbada necessitada consiga encontrar o caminho da luz torne-se harmônica apresente-se como família mista ligada ainda pelos laços de sangue mas já desenvolvendo os laços espirituais no amor para aqueles que julgam não nos amar que muitas vezes lesamos e pedindo no passado para todos os recursos apresentados por Jesus de Nazaré reapresentados por Kardec reapresentados por Emmanuel por André Luiz através da psicografia de Chico Xavier por Euculano por Camille Flamarion por León Denis Ernesto Bozano finalmente consideramos as famílias espirituais harmônica que dilatam sua capacidade de amar por todas as famílias até constituirmos um só rebanho um só pastor como disse Jesus de Nazaré se hoje ainda encontramos dificuldades desafios que o nosso coração permaneça tranquilo cheio de luz e de fé porque podemos quando queremos porque somos fortes porque Deus vela por nós e um exército de luzes ainda se preocupa conosco auxilia-nos durante as horas que estamos acordados e cuida das nossas feridas das nossas mazelas durante as horas de sono sintamos a felicidade de estarmos mergulhados no planeta hospital escola onde o número de enfermeiros amorosos é muito maior do que o doente necessitado o presente é de trabalho mas de muita alegria o futuro é de luzes os problemas são resolvidos por nossa inteligência e sobretudo o auxílio do mundo espiritual obrigado é sempre com muita satisfação que nós ouvimos a vida sobre os desafios as sessões que elas nos traz são sempre muito elevadas e sempre direcionadas na doutrina dos espíritos que nós nos trazemos que nós nos trazemos que nós nos trazemos Obrigado.